O Exército Brasileiro e a Defesa Civil Nacional também ajudam as cidades mais afetadas aqui no nosso estado. Muitas famílias precisam de abrigo, de doações. A Kelly Borges mergulhou nesses detalhes e vai trazê-los agora. Cerca de 3 mil militares do Exército estão mobilizados para garantir ajuda humanitária em Santa Catarina. As tropas estão localizadas em cinco cidades. As nossas tropas estão localizadas em diversos municípios do estado. Criciúma, Tubarão, Florianópolis, Blumenau, Joinville. Nós fomos também reforçados por tropas da 5ª Divisão de Exército, lá do Paraná. A 5ª Divisão do Exército, essas tropas são oriundas de Cascavel, de Curitiba e de Porto União. O comando da 14ª Brigada está instalado na cidade de Blumenau. É de lá que as ações estão sendo coordenadas. Denominada de Operação Ânimo Forte, estão empenhados quatro blindados anfíbios, 24 caminhões, quatro embarcações, duas aeronaves, quatro drones e dois veículos especializados de engenharia, além de dois centros de operações que estão funcionando 24 horas. Tropas também de engenharia, logística e tropas que têm sistemas aéreos remotamente pilotados, vulgarmente conhecidos como drones. Temos também cerca de 3 mil militares mobilizados dos nossos efetivos para atender as necessidades do estado de Santa Catarina. De acordo com o último relatório da Defesa Civil de Santa Catarina, 131 cidades foram afetadas de alguma forma por conta das chuvas dos últimos dias. E 60 municípios já decretaram situação de emergência. É o caso de Itaió. Na madrugada, o rio na localidade do Alto Vale atingiu um nível poucas vezes observado, chegando a 12 metros. As equipes do Corpo de Bombeiros só ontem atenderam 200 ocorrências na região. O governo do estado já disponibilizou 39.553 itens de assistência humanitária. O governador Jorginho já determinou a entrega de kits de cesta básica, kits de higiene pessoal, kits de limpeza, telha e lona, num total de mais de 2 milhões de reais. O governo do estado também está organizando o recebimento de doações. Mantimentos podem ser entregues na polícia militar do seu município. E depois será feita a logística de distribuição. As doações em dinheiro devem ser feitas por PIX. Para cada município será disponibilizado um link que ainda será divulgado. Ainda de acordo com a secretária de Estado de Assistência Social, Mulher e Família, o governo federal irá liberar recursos para os municípios que foram castigados pelas enchentes e inundações. O valor repassado será de acordo com a quantidade de desabrigados. O governo federal disponibilizou um link para que os municípios afetados preencham o cadastro, que eles vão dar um aporte de 20 mil reais a cada 50 pessoas desabrigadas. Todas as orientações técnicas estão sendo dadas pelas pessoas, pelos técnicos de assistência social, aos municípios. Mil homens e mulheres e duas aeronaves foram colocados à disposição de Santa Catarina pelo governo federal. Uma reunião entre as partes está prevista para definir o momento em que os recursos devem entrar em atuação. A Defesa Civil Nacional, o secretário nacional da Defesa Civil, já entrou em contato, a nosso pedido com o governador do estado de Santa Catarina, com os prefeitos da região, colocando-se à disposição. Primeiramente, da ajuda humanitária, que é o principal, é salvar vidas, porque depois vem um outro, um segundo tempo, que é a reconstrução. Mas o momento agora é garantir segurança para as pessoas, abrigo, alimentação, e isso aí o governo federal tem se mostrado que está presente a todo momento. Vamos voltar ao Planalto Norte, exabem?